Mais uma aqui de Maurício Roberto da Silva Manente Diretamente de Jundia em São Paulo Pra vocês, o som da periferia O pobre mata pobre, o filho mata o pai A coisa só piora, um corpo sempre cai A cada minuto que passa alguém morre Em São Paulo preenchido mais um laudo Mais um corpo no buraco Doia na fissura, põe dinheiro pro pó Puxa o gatilho e puxa sem dó Filhos da puta engravatado, põe polícia na favela Com entupido de dinheiro, roteirista de novela Vinho que cê toma, custa 90 mil Crianças comem lixo, vai pra puta que pariu Lá em Brasília, no ninho dos ladrão Escreve nossa história e nós somos os vilão O cara que põe o caro na boca da madame Só é efeito do sistema, não é um shirigami Vai madame, passa a bolsa e se reagir vai tomar tiro na cara Quem escreve a morte é quem tem o poder Quando eu tiver com fome eu vou comer a grama do estádio Lavagem de dinheiros, cuzão, não põe no rádio Prefeito, filha da puta, escuta esse meu verso Você se diz o mal, prazer, sou perverso Se aqui fosse Miami, tudo bem rolar uma copa Mas aqui é o Brasil, não temos grana nem pra coca O resto do shampoo misturado com água O prego no chinelo, aqui não tem serenata Sexo nas escolas, corrupção de menor Uma criança já trafica, outra joga God of War Mas o prefeito não quer nem saber se é pobre ou rico Se sabe escrever, aumentou o preço da luz e das coisas no mercado Pro zico é suave, mas pra nós é embaçado Depois vem falar de crise, problema financeiro Sendo que o seu cu tá entupido de dinheiro Com essa crise, esse ano não vou poder trocar meu carro Que pena né boy, não deu pra comprar o Camaro Esses boy me enoja, no júri agora e depois Pra mim dirige o Camaro, só se for no Play 2 Então senhor prefeito, escute o que eu tenho pra dizer Ajude o povo da periferia que tá acostumado a se foder Nas favelas do Brasil tem muito nego inteligente Cria essas doces inocentes, talentos inconscientes Ele não é um monstro que rouba pro prazer Ele é um favelado que rouba pra comer Os boy viadinho paga duzentos pau na jaquetinha Mas não ajuda o mendigo que só queria a moedinha Se a classe alta não se importa E a polícia só vem pra esculachar O gueto vai se revoltar O jeito é tacar a brasa Não quero polícia, isso não é segurança Não dá pra me sentir seguro com o verme na vizinhança O sistema tá brincando com nós Feito brinquedo na novelinha da Globo Eles enfeita o gueto nas favelas da novela Não vejo as crianças fumando crack Ou meninas de dez anos Transando pra virar destaque Não vejo assassinatos em plena luz do dia Bem que podia ser assim A favela do Aladdin Na favela da Globo todo mundo é feliz Todos tem olhos azuis, ninguém copa o nariz A favela de verdade se quiser conhecer Escute irracionais, facção TSG Na favela de verdade não tem padrinhos mágicos Tem sangue e bala, rifles automático Você que tem Ferrari, Camaro amarelo Se muda pra Miami Ou se muda pro inferno Aqui não é lugar pra desfilar com seu Porsche Com Rolex no braço, orienta, acorde Não liga na desigualdade Dois lados da moeda vivendo na mesma cidade No mesmo mercado que o pó enche o carrinho de conto Sobre vai com os trocados, mas segura a bronca Ajude aí São Paulo, tenta de olhar perto Vai achando que tá doce, é melhor ficar esperto É osso né não Você vê todo mundo se ferrando aqui no próprio país Enquanto tá acontecendo toda essa merda Os presidentes ainda estão pensando Em trazer os gringos aqui pras Olimpíadas Isso aí, eles não estão nem aí pra nós O atleta que vai vir da Europa Ele tem que ter do bom e do melhor Que veio dos Estados Unidos Mas a criança que já estava aqui Vai continuar rasgando o saco de lixo pra comer a noite Olimpíadas